Conheça a ouvidoria da Estácio e saiba como ela pode te ajudar. A ouvidoria é um canal de comunicação direto entre os alunos e a instituição, permitindo reclamações, denúncias, sugestões e elogios, além de solicitar informações e esclarecimentos sobre processos e procedimentos da instituição. Para entrar em contato, o aluno pode acessar o site oficial da instituição e preencher o formulário de contato, informando o nome completo, número de matrícula, telefone de contato e uma descrição detalhada do problema. Pagem. Também é possível entrar em contato por telefone ou por e-mail, disponíveis no site da Estácio. Ao fazer uma reclamação ou denúncia, é importante ter em mãos todos os documentos e informações que comprovem o ocorrido, como comprovantes de pagamento, contratos e protocolos de atendimento. Quanto mais informações precisas e claras forem fornecidas, mais fácil será para a ouvidoria resolver o problema. A ouvidoria da Estácio é um importante canal de comunicação entre a instituição e os alunos, garantindo um ensino de qualidade e uma relação transparente entre a instituição e seus estudantes. A ouvidoria da Estácio é um importante canal de comunicação entre a instituição e os alunos,